O Brasil vive uma descrença muito grande na política. A Bíblia ensina a influenciar pessoas. Influenciar é governar. É papel meu e seu tocar aqueles que exercem essas funções, levando salvação e direcionando-os com princípios. Cristão participante na política, exerça sua cidadania. Nós somos a resposta para a política brasileira. Legenda Adriana Zanotto